E aí pessoal, eu sou o Gabriel e galera, é o seguinte, bom destoque mais um vídeo de Pokémon GO Mas isso é muito importante que você deixe seu like aí embaixo, inscreva-se nesse canal se você não for inscrito também Manda esse vídeo pra mim que isso é muito importante, me ajuda demais Mas olha só também, se você não viu o novo vídeo dessa série, vai estar aparecendo aqui do lado uma playlist Que você clica lá e que vai acessar uma lista dos episódios, então vai lá assistir que é muito, muito top, vocês curtiram demais Mas olha só gente, nesse vídeo que vocês já viram no título Eu vou decidir pensar aqui, ver os prós e crontas de qual time eu devo entrar Se é o time Shinto, se é o time Valor ou o time Mystic Tem que ver qual dos times eu vou me encaixar mais, qual time eu devo entrar Qual time eu realmente devo entrar, basicamente né, basicamente isso Porque é o seguinte, meio que o... parece que o Alexei já tá no time Shinto junto com o Rigg Eles meio que já estão no mesmo time E parece que o time Valor e o time Shinto são os times mais viáveis pra eu entrar Porque olha só, pensando lá no time Shinto O Rigg não sabe muito bem de Pokémon E o Alexei também não E meio que o Alexei esse tempo todo eu vim ajudando ele, etc Mas se eu pensar no time Valor, o time Valor ou o Johnny sabe Eu também sei, então seria uma vantagem de qualquer forma Já no time Mystic também seria a mesma coisa Eu entrando lá e até eu não sabe Então, meio que é se desmensar Porque nesse caso seria a mesma coisa eu saber e o não saber Daria no mesmo ou também o não saber Ou o Johnny quer dizer saber Daria a mesma coisa Então é de se pensar em qual time realmente eu devo entrar E ver também isso Mas olha só gente, eu vou aproveitar o que eu tô falando pra vocês E eu vou evoluindo o meu Belduco Eu quero transformar ele já em Metang Eita, peguei, já desafiou aqui o Naran aqui Cadê o Pokémon? Cadê a ver com esse Pokémon? Cadê a ver com esse Pokémon? Esse Pokémon fez ali? Que Pokémon é esse? Tá level 11 Derrotado Vai, vamos botar o nosso Galegra pra matar no topo aqui Mas olha gente, tô pensando aqui no seguinte Entre prós e contras de cada time Vamos ver primeiro o time Valor Que eu não, acho que não é o time Instinto Eu não vou nem pensar não Vamos ver aqui o time Valor primeiro Tá Lá existe de líder o Johnny É o time do Moltres Que é uma das aves lendárias Pensando nisso O Articuno entre os dois é o mais forte O Moltres fica fraco contra o Articuno Você é óbvio, dos três aves lendárias O Articuno é o mais forte Eita, peguei, leve 50, tá bom Agora pensando em outras coisas Tendo o Johnny como líder E no que que Eita, peguei No que que poderia me acrescentar de bom Ou de ruim Porque eu vou ali Eu congelou O que poderia me acrescentar de ruim De bom Acho que em si Cara, pensando É muita coisa se pensar Eu tô tentando ver O que que seria melhor O que seria pior Tem que ver isso tudo Eita, peguei Não quero capturar não Quero voltar Vamos expulhar um bonete aqui Vamos dar run aqui Dar run Dar run Dar run Dar run Vai run Dar run Isso Vamos desafiar aqui a bonete Para o nosso Beldo E trocar de Pokémon Para poder botar Acho que eu vou com Eu vou com o Golurk Minha carta de Golurk É andador do Golurk Agora vamos pensar aqui, gente Tá, o time Mishik O time Mishik é o líder O Noah é o líder do time Mishik O Noah, ele Eita, peguei Tá andando O Noah Ele vai pegar o Articuno E de Pokémon Nós dois sabemos Então, em si Nisso eu estaria em vantagem Mas o Noah Ele não tem Um novo inicial Que é o Reboot Acho que é o Reboot É a Screwborn Na verdade Que o Johnny está evoluído Tem que pensar em muita coisa Gente, é muito importante Que vocês comentem aí Qual time eu acho que eu devo entrar Porque, tipo Em si Os dois times estão muito Estão muito igualados Não tem um motivo Para eu não entrar Nenhum no outro Eu tenho que pensar muito Tipo, para poder Ver qual time que eu devo entrar E qual time que eu não devo entrar Meu Deus, gente Tem muita coisa a pensar Nossa, o nosso dia Eu não evoluo nada Vou tacar isso aqui nele Pronto Na verdade, deixa eu vir aqui Pegar o Pokéstop Que eu nem peguei Olha Um Komu-O ali Eu vou tentar pegar esse Pokémon Porque eu tenho Eu tenho um Jomu-O Eu capturei um offline Um Komu-O e um Jomu-O Só que ele não tem uma nature Eu não sei se ele tem a nature Eu nem vi a nature dele Mas é bom capturar um novo Se a nature for boa Pelo menos eu tenho Aqui, o da Skibol Isso 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 E isso aqui Galera Preciso que vocês realmente Comentem aí qual time Vocês acham que eu devo entrar Porque eu realmente Estou indeciso Eu estou muito indeciso De qual time eu deveria entrar Vamos capturar aqui Esse Pokémon logo Uma vez Entre na Pokébola, meu querido Fique na Pokébola Seu teu amigo Esse aqui é o que? Esse aqui eu não sei o que é Tá, vamos Ele saiu, né Filha da mãe Eu não quero ficar de jeito nenhum Tem alguma árvore aqui perto Até a árvore aqui Vamos tacar a Pokébola Ele aqui Tem outro Mega ali, ó Dá pra desafiar esse Mega E tentar pegar o Ah, ele fudiu Não vou atacar a Pokébola Vou gastar Pokébola ali, não Vai que é para um outro Pokémon Que forte Eu quero capturar A noite Eu estou gastando A minha Pokébola Vai, vamos desafiar ele aqui Pra gente tá evoluindo Nosso Belden Espero que ele não dê dano Nosso Golurk É, acho que ele precisa Seguir quando vai dar dano Nosso Golurk, não, hein Porque eu gostei do ataque Do Golurk, né Dá pra gente usar o Mega Punch Deixa eu ver o Mega Punch Dá mais dano Não, isso aqui dá mais dano Ele voa, então Earthquake é É inútil usar nele Vamos adorar esse Pokémon A parte do nosso Belden Vamos lá, vamos lá Beleza Bom, o cara dá uma evoluída Nosso Belden Absolut Pixelmon aqui Vai se vir alguma coisa boa Aí, pronto Matei Nosso Belden Ela é evoluída Pegamos o Harry Candy Pegamos a pedra desse Pokémon Eu nem sei Qual é o que? Pera aqui Made Nem sei que Pokémon é esse Eu nem olhei o nome dele Nem sei que Pokémon é esse Galera, comenta aí Que level Que level O Metang Eu vou ler pra Metagross Que eu tenho a Mega Pedra Do Metagross já Vou conseguir pegar Pokémon que ele lê Ah, já vi de Pokémon já Acho que dá Acho que eu vou Eita, pega Acho que eu vou pegar E vou abrir nosso Sai esse Like Pixelmon Tá, deu um lagzinho Mas tá bom Vou abrir nosso Like Pixelmon Vai Vou botar aqui 100% Tem um bloco aqui Vou botar aqui Esse aqui 100% Ele tá pegando Vai aqui Aqui Cadê? Cadê? Cadê o bloco Diamante? Ah, tá aqui Vem aqui Vamos colocar aqui 100% Eu trouxe aqui Like Pixelmon Odiar aqui Coloca uma luck Com a sua mão no meio Tranquilo Vamos ver se vem Alguma sorte aqui Vai Vai que Vem alguma coisa de bom Pokémon já tá limpo Provocando Eu quero pegar ele Eita Veio azar Não só da vez Acho que eu vou Veio azar Vai Vamos botar Nosso galer Aqui Esse também serve Vai Só que tem Pokémon Que voa E ele entrou ali Então deixa eu desferrar Vai Vem cá Vou pegar nosso Bell No Divorce Não ele morre lá embaixo Vamos abrir Uma luck block Eu pegue Azar na luck Fique seu bom Velho Outro galer Vou pegar esse outro galer Que é Pokémon vermelho Vai Galer que não De evolução dele Vai Vamos abrir aqui agora Vamos ver que vai vir É bom pra gente poder matar Pra pegar XP Vamos colocar o nosso Salamence Vamos usar Dragon Claw Toda vida Vamos matar ele aqui Pra pegar XP Vai Dragon Claw Pronto Dropa Vamos ver se ela De 100% aqui Vai Vamos ver se tem alguma coisa Basta mais um Pokémon Nossa Level 2 Nossa Veio Pokémon Level 2 Gente Até que ele mata O meu Beldo Meu Beldo Não tem nenhum ataque Vamos colocar esse aqui Pra pegar um pouco de XP Apesar que ele vai matar Não tapa né É Vou matar Não tapa Pokémon É Pokémon fraquinho Vou usar Rosa Leaf Beleza Drop isso tudo Luck box Sempre que você tem Um Pokémon Grande Level 2 É É triste É triste Mas tá bom Vamos ver se for algum Pokémon Aqui Bom Vou desafiar Que eu quero Volei meu Meu Beldo De uma vez Deixa eu ver Esse aqui Se é level alto 25 Não Se é um Pokémon Level alto Pokémon level bem alto Ou um Mega Olha ali um Mega Meu tio Olha ali um Mega Meu tio Vou criar esse aqui Que não dá uma balada No meu Galer Vamos lá Vamos lá Mega meu tio E aí Mega meu tio Pode vir uma pedra De movimento Z E ver se também Vai Espera que ele não mate Meu Galer Estou dizendo pra quem Não mate meu Galer Vou usar Mega Punch Deu dano Vou usar esse aqui Vai Eu sei Não dá muito dano Vamos usar o FQ Que você tá dando Ah FQ Deu dano Vai Vamos usar o FQ Então FQ 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 De novo FQ Meu Beldo Vai evoluir pra caraca Até que ele vai Vai pra Metang Agora Beleza Não evoluiu Não evoluiu sim Tá evoluindo Vai Vai lá Beldo Vai lá Beldo Vira o Metang Meu querido Eu acho que a nature dele é boa Eu não lembro se eu Se eu vi a nature dele Nossa ele fica muito feio evoluindo Olha o que ele spawnou aqui Gente ele é atrás Deu de spawn É sério que ele deu de spawn É sério que ele deu de spawn De spawn Na hora que eu vim Coisa a segunda vez Se acontece comigo Como é o Pokémon Fiquei triste agora Nossa Fiquei bem triste agora Fiquei bem triste mesmo Vamos colocar ele aqui Vamos dar Harry Candy pra ele aqui Dá aqui Harry Candy Beleza Vamos botar ele aqui De volta na Pokébola Vamos ver se tem nível alto Vamos ver se tem nível alto Vamos ver se tem nível 86 Vai Colocar um Flame Pra pegar um pouco de XP também Vamos usar o Ember Tem que ter uma ataque Do meu Talonflame também Colocar a Brave Bird Nele também Que é o Pássaro Brava Colocar esse ataque muito bom Vamos dar aqui Ember de novo Eita Eita Drop Beleza Tá bom galera Acho que eu vou no meu PC Vou mostrar o Pokémon Que eu peguei pra vocês O Pokémon Que eu capturei Vai vamos lá Foi no vídeo da Alexei Que eu capturei Olha O Mega Tiranita Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá correndo Vamos lá Dar aqui um Nisisk Não lembro Eu não sei como é que fala Vamos colocar aqui o Golurk Acho que ele vai matar o meu Golurk Não dá dano Vamos usar o Earthquake Vai É fica que você que dá dano Usar o Earthquake de novo Meu Golurk tem 12 de vida Meu Golurk é muito poderoso Galera É muito Pokémon Muito bom Olha que Pokémon bom Ah não veio nada Não veio nada de bom O que é esse Red Card aqui? O que é esse bagulho que faz? Eu tenho esse bagulho muito aleatório Eu tenho os itens muito aleatórios Tá vamos subir aqui Rapidão Pra gente ver se tem alguma coisa lá em cima Não coisa não Pra gente poder Pra mostrar pra vocês o Pokémon Que eu capturei Vamos lá Vamos lá Vamos lá em cima Vamos lá em cima Rapidão Galera também Eita pega Também comenta Qual ataque eu posso pôr no meu Flexory E também que time que eu posso usar Que eu tô evoluindo meus Pokémon aqui E ainda não pensei em time Então comenta aí Qual time que eu posso usar Vou botar pra vocês meus Pokémon Meus Pokémon que eu tenho aqui Depois vocês vão Esse aqui São meus Pokémon atualmente Tem o meu Flexory Que tem a Special Attack Tem o meu Pidgeotto Que eu tenho a Pedra de Mega Evolução dele Ele aumenta a velocidade Tem esse aqui Que aumenta a Special Attack Ele tem Brave Bird É bom Tem esse aqui também Vocês falaram que é Shiny Não sabia que era Shiny Tem visto a Estrela Link Mas eu nem tinha visto Ele é Psíquico e Terra Tem esse aqui também Eu capturei Esse aqui Tem um ataque bom Esse aqui também Que tem um ataque bom Mas tem uma atitude muito boa Tem meu Púpiter Eu precisava até capturar um novo Tem meu novo Pokémon Que é o Dratini Eu capturei Ele é Relaxed Não é tão bom Tem também meu Lapras Também não é muito bom Mas ele é A minha Special Attack É até um pouquinho bom Também tem meu Pikachu Que também é Hash Mas meu Pikachu Já é outro nível Tem outra coisa já Faz falar Pequenuzia Tem outra coisa pra falar Tem que ver meu time também Tem que ver isso tudo Pra ver que o time é bom Montar Que o time é bom Não montar Porque É muito importante isso Mas olha só Vamos ver se Tem algum Pokémon aqui Pra também eu poder usar Vamos descer aqui Vai Vamos descer aqui Também a gente comenta Que nível Que o nosso Que o nosso Metang Vai evoluir pra Metagross Eu quero saber isso Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se tem algum Pokémon Pra se desafiar A gente também comenta Qual o bioma Que spawna o Mega do Opa Qual o bioma Que spawna o Mega do Salamence E tem o Mega Salamence É muito bom O Mega Salamence É um Pokémon O Salamence é um Pokémon Muito bom Agora com o Mega Seria é perfeito Esse aqui Ah Aqui é a ponte É a ponte do bagulho Vai Vamos dar Vamos dar a voltinha aqui Ver se você encontra Algum Pokémon Mega Se você encontra Com outro Pokémon Porque daí eu quero desafiar Pra violar em mais Meu Beldo Ah Esse aqui deve ser o ginásio Essa é a entrada pro ginásio Vai ser ali em cima Se eu não me engano Aqui é assim Cadê Cadê aqui Eita pega Não Não é que não Não é que não Porque essa é uma montanha Com um treinador doido aqui Ah Não Acho que não tem Pokémon ali Que eu vi Vou colocar aqui A lã Que alguém colocou ali Esse bagulho azul Aqui não tem nada Tá bom né Tá bom Mas olha só galera Parece que por enquanto Aqui não tem nada não Não tem nenhum Pokémon Que eu posso desafiar Por enquanto Não tem nada Nenhum Pokémon bom Mas acho que eu vou Dar evolução no meu Metangue um pouco Em offline Que eu vou fazer isso Pra ele coisar Mas comenta aí Que nível que ele evolui Pra Pra Metagross Que é muito importante Também comenta aí Qual time você acha Que eu devo entrar Se é no time Instinto No time Velo Ou no time Mystic Comenta aí Que se é muito importante Mas olha só gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aí embaixo Se é muito importante Se inscreve no nosso Se eu não for inscrito Mande vídeo para um amigo Que isso também ajudou demais Eu tô nessa galera Valeu Falou E tchau